Os veranistas que circulam pelo litoral também movimentam a economia no campo. Veja na reportagem do Diogo Monteiro. A sede da Associação dos Produtores Rurais de Antonina fica a 30 quilômetros do centro da cidade e é formada por mais de 120 famílias ligadas diretamente na agricultura, na produção de diversos produtos naturais da região com certificação orgânica. As frutas geralmente chegam lá na área de lavada e passam para cá, para dentro, para ser manuseado aqui dentro na sala só de polpa. E doce também, doce é só aqui nessa sala. A gente descasca as frutas, a gente bate, a gente embala, a gente congela, vai para a câmara de congelamento rápido para ir para o freezer. Dentro da associação, os agricultores mantêm uma panificadora, onde tudo que é produzido atende as famílias da associação e servem também para ajudar escolas e instituições sociais através de programas de aquisição de alimentos do governo. Os pequenos agricultores plantavam e aí chegava na época da colheta, chegava a pessoa que compra, o comprador, o atravessador, que eles chamam, e comprava tudo por um preço muito barato, que não compensava nem produzirem. Então se reuniram aqui um grupo de pessoas. Seu Antônio é cliente antigo e sempre vai até a associação para comprar os produtos da região. A gente foi criado na roça, né? Na roça, no sentido que a minha avó plantava feijão, arroz, milho, tinha vaca, galinha, pato, tinha tudo. E até acostumou com produto natural. Então, quanto menos agrotóxico, quanto menos coisas que acabam prejudicando a saúde da pessoa, é melhor. A gente faz os programas institucionais, merenda escolar, PA, PNAE, compra direta, e a gente consegue um preço muito bom e a gente compra toda a produção deles e faz o transporte, a parte de logística, faz toda a administração para eles e o pagamento é bom. Hoje os nossos agricultores aqui estão super contentes. Aquele que tinha uma bicicleta já trocou por um carro. Aquele que precisava fazer uma reforma na sua casa já construiu a sua casinha nova. Outros reformaram, mas assim cresceu bastante a nossa zona rural e nós estamos bem contentes aqui com esse trabalho que é feito. Muito bacana mesmo, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.